Confirmado, toda a desgraça da chegada de Rajun veio de Beelzebun. A determinação de Buda eleva a batalha ao seu clímax. Poderá ele vencer Rajun, o Lorde Demônio do Sexto Céu, mesmo estando tão ferido e acumulando tanto dano? Quem já acompanha o canal sabe que sim! Olá galera, eu sou o Dictacione, essa é a Zona P. Eu já lancei reviews de Shumatsu Valkyrie explicando o porquê é mitológico, é lindário o confronto de Buda vs. Mara, que seria o outro nome de Rajun. E se o autor seguir a lógica dos mitos, o Buda vai vencer de forma triunfante. E é isso que a fandom quer. Será que o autor vai nos dar um plot twist desnecessário? Porque eu quero a vitória de Buda. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver-me teorizar qual é a última arma do cajado dos seis reinos. Sim, só falta o caminho do inferno e talvez ele seja o trunfo para Buda vencer Rajun. Então, se você não conhece o canal, se inscreve, porque logo depois desse review eu começarei a lançar uma série de teorias. Eu só estava esperando ele. E compartilha para os seus amigos fãs de Record of Ragnarok, porque essa obra está muito boa, as lutas são muito imersas, o autor manda muito bem. Partiu galera, a batalha final de Buda e Rajun. O começo do capítulo é um monólogo de Beelzebub, que mostra que ele maquinou Zero Fuku e o perverteu só para ver Rajun nascer. Esse é o nível de excentricidade de Beelzebub. Ele é muito cientista, ele deve ser aquele cientista eclético, loucão. É por isso que eu já sei exatamente o personagem que eu vou casar com ele no meu vídeo de teorias, quem vai lutar com quem. E o bicho é tão excêntrico que ele queria dar vida, cultivou sementes do Rajun só para ver nascer, só para ver o que ia dar, só para ver como era. É muito bizarro, é muito destrutivo, é o cara calmo e frívolo em meio ao caos turbilhante, vendo o círculo pegar fogo e só apreciando a realidade. Buda com alto nível de dano, protegeu a sua cabeça contra o golpe de Rajun. Rajun, ainda aclimatado na batalha, faz um machado que começa a impactar, a lutar contra a espada de Buda. Os danos arranhões de Rajun são bem mais sérios que os arranhões superficiais que Buda provoca no monstro. Conforme a luta avança, notamos que vai começando a faltar fôlego no Buda. Ele vai ficando cansado enquanto Rajun só gargalha, só se diverte, coisa boa, só metendo o machadão. Daí Hades continua a nos dar uma palhinha e nos fala da força monstruosa de Rajun. É uma força que supera, e muito, a de muitos deuses e ele destruiu metade do Helheim no passado. Destruiu e sumiu misteriosamente. Então a maioria que está assistindo lá no Campo dos Deuses pergunta, por que sumiu? Como está de volta? E o Hades teoriza. Bom, parece que era antes do Hades governar o Helheim, o Hades teoriza. Eu acredito que ao ser destruído, ou sumir, ou se extinguir, assim, a existência da incócrita Rajun, alguém foi lá, pegou os detritos do Rajun, cultivou esses detritos na maior safadeza, e criou sementes de Rajun. E essas sementes foram implantadas no Zero Fuku. E de fato é mostrado o processo todo que o Bezebub foi lá, pegou os detritos, cultivou, fez semente, e perverteu o Zero Fuku, que era um deus muito inocente. Ele aproveitou da inocência, da benevolência e da pureza desse deus da sorte, e colocou a semente lá, toda feona, para formar os chifres dele. E em meio àquela inocência, as quedas e desritmias que o personagem ia sofrendo, de acordo com os impactos que ele via na humanidade, os seus receios, qualquer elemento negativo, era um solo fértil para Rajun nascer. E como eu falei, da dicotomia entre o bem e a perversão de Zero Fuku, nasceu Rajun no campo de batalha. Hades diz que só alguém muito frívolo para todo esse esforço e gasto de energia. Daí ele e Hermes já sabem quem é. Eles falam, só pode ser ele. Que é, então, Bezebub. Daí a luta vai e o Buda sai todo trucidado, muitas feridas, galera. Ele ainda está sorrindo, está puxando o papo com o Zero. Só que o Rajun gargalha na cara dele, aquele babaca. Eu devorei aquele babaca. Ele não usou babaca, né? Ele diz que devorou o Zero Fuku. Não existe mais a existência do Rei Fuku. Agora só existe Mara ou Rajun. E isso deixa o Buda muito puto. Ele fica com tanta raiva. Um sentimento que não transparecia ele. Um pensamento, um sentimento que o Buda julgava já ter deixado para trás. O ódio. Esse sentimento de ódio pela situação em questão, pela morte de Zero Fuku, faz o cajado dos seis reinos se transformar em uma arma pouco comumente vista pelo Buda. O seu quinto caminho, ou melhor, o seu quinto reino, quinto reino, reino de pureta, que isso também é o caminho dos fantasmas famintos. O mundo, o reino dos fantasmas famintos no Budismo. Canon sagrado. Saclacayas. A foice do Deus Selvagem. Cara, o Buda só tem arma foda. Uma foiçona com a cabeça de um leão ao contrário. Cara, muito presença essa arma dos fantasmas famintos. Ou seja, imagina uma habilidade de drenagem aí, algo parecido. E o Buda ataca com o ciclo do karma destrutivo, do Sansara. E começa a irritar e pressionar o Rajun. A boca de leão que tem na foice, dá um impulso, acelerando o golpe. Porém, a carapaça do Rajun é muito forte. Ele maquina seu corpo, gerando uma carapaça áspera, que bloqueia a foice, não deixa ela entrar mais do que devia. Enquanto desfere um golpe, atravessando o Buda com a furadeira. Esse golpe é tão sério que paralisa tudo. O autor usa um efeito de negativo, porque é um choque, é um baque pra toda a plateia. Não foi uma simples abertura. Foi um golpe que pode ser considerado crítico. E Rajumanda gostaria de dizer suas últimas palavras. E o Buda sorri e clama e fala. Fala todo ofegante. Então deixe-me repeti-las. Se os deuses não vão salvá-los, eu irei. E matarei qualquer deus que ficar no meu caminho. E ele estica o passão assim, pisando e se aproximando, enquanto coloca o cabo da foice para a retirada do seu braço furadeiro do seu corpo. Pressionando assim, ficando cara a cara com o Berserker. Ficando cara a cara com esse Titã. E termina o capítulo de Shumatsu assim, os dois se encarando e Buda reafirmando que vai salvar a humanidade e vai acabar como qualquer um. Nossa! Meus amigos, que luta! Pega esse compilado de combate do Buda. Todas as lutas são... Cara, é uma luta melhor do que a outra. Cara, nossa. Deixa aí nos comentários sua luta preferida de Shumatsu no Valkyrie. Porque cara, essa do Buda tá muito foda. E como será que o Buda vai ganhar ele estando todo estragadão, todo chumbado? Ainda falta o sexto reino. O Kajato se transformado em sexto reino. Se para aparecer a foice ele teve que sentir ódio, o que danado será para aparecer o último reino? Será desesperançoso? Será perto da morte? Que tipo de sentimento será esse? Ou será a mais alta fé na sua vitória? Bom, o sexto caminho é o caminho do Jigoku. É o caminho do inferno. Essa é a última... É o último reino que falta a arma do Buda se transformar. Que arma será essa? Galera, eu tô notando que todas as armas do Buda até agora foram de curto alcance ou até médio alcance devido ao alongamento de lanças, machados, lanças, etc. Mas eu vou colocar assim, armas de proximidade. Então essa última do Buda seria muito bacana, na minha opinião, se for uma arma de longo alcance. Uma arma de longo alcance e de grande impacto. Eu julgo ser um arco e flecha. Um arco e flecha infernal. Quem sabe um símbolo de labaredas assim, simbolizando o fogo do inferno. Quem sabe eu possa purificar, queimar, expulgar o Rajun a ser atravessado mesmo no coração por uma flecha de Buda. Seria interessante se for um arco e flecha. A aposta que eu tenho para a arma do Buda é um arco e flecha. E também uma possibilidade, sim, vou dar duas aqui. Minha principal é arco e flecha. Mas uma segunda, que eu fantasio muito, uma segunda possibilidade, que eu acho bem bacana, é uma roda do Dharma. Uma roda budista que mostra os caminhos da verdade. Se essa roda não for o caminho do inferno, e o Buda vir nos surpreender com uma sétima transformação para o seu cajado dos seis reinos, é possível? Sim, é possível. Tem umas licenças poéticas que dá para ser usada. E ele trazer uma arma que representa os seis reinos de uma vez, essa arma será a roda do Dharma. E essa roda deve ter alguns efeitos espirituais, alguns efeitos reverberando reencarnação ou punição. E essa roda seria arremessada e usada para acabar com o Rajun. Semelhante a um Chakran. Talvez, quem sabe, essa arma vem até na forma de Chakran mesmo. Aquelas armas circulares, utilizadas exatamente na Índia, que se jogam como discos laminados que cortam. Na verdade, tem pesquisas que esse tipo de arma é uma das melhores armas de arremesso do mundo e sua afiação superior a golpes de espadas braçais. Sim, tem, sim, pesquisas sobre isso, conotando esse tema. Quem sabe eu traga para o canal em breve algumas informações, algumas ligações históricas sobre as armas do Buda. Mas é isso. Imagino isso. Arca e flecha para o Buda como última arma. Talvez, uma roda Chakran, se não for o caminho do inferno, essa roda Chakran, será a transição do Kajá dos Seis Caminhos numa roda do Dharma. Só metada nos próximos capítulos. Aproveitem e se preparem porque o próximo capítulo a luta acaba. Ou melhor, nos próximos capítulos a luta acaba. Por quê? Porque será capítulo duplo. Serão dois capítulos no mês que vem. Foi a informação que me passaram. Se preparem para uma leitura longa, mas muito gostosa. E falando em gostosa, eu acho que você deve ter gostado desse vídeo. Então taca o like aí e compartilha com os amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreve para me dar essa moral. Vamos lá. Você aprendeu aí com o Buda. Vamos para a solidariedade. Vamos aumentar o número de likes desse vídeo, inscritos e tal. Vamos só subir. Transcedam junto comigo porque mais tarde tem mais vídeo de Shumatsu no Valkyrie. Um forte abraço a todos vocês, galera. E valeu! E valeu!